E aí pessoal, tudo bom? Diogo Mituda aqui mais uma vez. Nesse vídeo de hoje eu vou ensinar pra você como você pode estar vendendo um produto dentro do marketing de afiliados sem mesmo ter promovido ele. Isso mesmo, isso acontece dentro do marketing digital. Bom, antes de começar a falar sobre o vídeo, eu gostaria de convidá-lo a se inscrever no meu canal, nesse botãozinho vermelho aqui no canto, pra você estar recebendo cada conteúdo quando eu subo aqui cada vídeo no meu canal, tá bom? Bom, se você também quer receber 100% do meu conteúdo, é só você ticar esse ninho cinza. Bom, vou começar aqui pra falar sobre o conteúdo aqui, sobre como eu efetuei uma venda sem mesmo ter promovido o produto. Eu vou mostrar aqui na tela do meu computador como você pode estar fazendo. Aqui tem o meu canal no YouTube, tá? Eu vou mostrar pra você aqui do lado. Esse aqui é um vídeo que eu acabei fazendo, teve bastante visualizações, 39 mil. Deixa eu passar aqui essa propaganda. Bom, muitos conhecem, sabem que esse aqui é um vídeo que eu fiz e ensino as pessoas como promover um produto da Hotmart, tá? Aqui é um link que é um link de captura de e-mails. Ou seja, a pessoa vai querer saber trabalhar de forma correta em 30 dias com marketing de afiliados e ela vai acabar abrindo essa página. Ela vai querer fazer o download desse e-book. Ou seja, eu vou fazer a captura desse e-mail da pessoa, tá? Ela vai colocar o e-mail pra poder fazer o download desse e-book. E depois ela vai acabar recebendo e-mails do meu autoresponder. Um dos e-mails que ela vai receber é fazer o download grátis desse e-book do Alex Vargas. Ela vai fazer o download desse e-book, tá? Então, fazendo o download dela, vai acabar consumindo esse conteúdo. E se ela decidir, ela vai acabar comprando esse produto. E realmente a pessoa comprou esse produto. Eu vou comprovar pra vocês aqui na tela do meu computador. Aqui é a minha conta, tá? Aqui é um uso, no caso. Essa aqui foi a venda do produto sem eu ter mesmo promovido ele. Esse aqui é o Fórmula Negócio Online que eu promovi pra pessoa. O custo dela é R$497,00. Eu ganhei R$276,00 de comissão. Ó, YouTube não promova produtos da Hotmart. Esse aqui foi do vídeo que eu fiz aqui, ó, tá? A pessoa veio e comprou através desse vídeo. Então, eu mostro pra vocês aqui, veio a origem. E eu fui pesquisar, do nada caiu uma outra venda. Falei, nossa, mas quase no mesmo horário, assim, sabe, ó. Aqui, ó, dia 24, uma hora e duas horas. Isso é tudo na madrugada, tá? Ó, que horas que a pessoa tava comprando esse produto na madrugada. Aí depois, tá, aí a pessoa foi lá, comprou um produto de R$397,00 e R$147,28. Praticamente uns R$400,00 de comissão. Aqui, ó, R$424,00 e R$0,00, tá? Aí eu fui ver a origem dessa venda. Falei, bom, que esquisito, teve duas vendas em uma noite e tal. E eu já tava dormindo já, na verdade. Fui ver isso daí só de manhã. Aí eu fui ver a origem. Falei, ué, mas não tá identificada. Aí eu fiquei pensando, eu falei assim, já sei. É a técnica que eu utilizei de vender um produto sem mesmo promover ele. Então, realmente funcionou. Bom, aí o que eu vou mostrar pra vocês? Como eu aprendi a fazer isso? Eu vou mostrar pra vocês, é dessa forma, onde eu aprendi fazendo essas técnicas. É através do curso do Wellington Muniz, do Segredo das Vendas. Assim, eu gosto muito do curso do Alex Vargas, que ele ensina mesmo realmente, passo a passo, como você efetuar uma venda com as plataformas Hotmart, Monetize e Educe. Ele fala pra você montar toda a estrutura. Porém, o Wellington Muniz, ele ensinou de uma forma como é feito cada venda, como é o passo a passo da venda do produto. Que era uma coisa que eu não entendia muito bem, que eu não sabia como eu efetuava a venda. E o Wellington Muniz sanou essa minha dúvida. Ele ensina pra você, passo a passo, desde como acontece o primeiro clique até a compra do produto. Então, isso aqui foi uma coisa assim que eu peguei e falei, nossa, agora entendi realmente como funciona a venda. E eu vou mostrar pra você como ele fala pra você no curso. Vou mostrar pra aqui, ó. Primeiro, ele dá um bem-vindos pra você. Aqui ele ensina pra você como você pode estar criando um produto isca pra capturar o e-mail. É igual eu mostrei pra vocês na minha tela aqui como você pode estar capturando esse e-mail. Bom, você criou um produto isca, depois você faz um vídeo e posiciona ele no canal no YouTube. Que no caso é aqui, ó. Se você jogar aqui, ó, Hotmart. Vou até abrir uma página pra você no YouTube de uma forma anônima. Pra não ter rastreio, pra você achar que eu estou aqui falando que tá apenas por causa que eu tô logado. Ó, aqui ó, meu vídeo aqui tá no YouTube. Isso aqui não é rastreável e tal, é como se estivesse começando do zero mesmo, sem ter estar logado na minha conta. Então, realmente funciona esse tipo de tática, tá? O Elton Muniz ensina você como você posicionar o seu vídeo de uma forma correta. Aqui é essa aula 3. Ele vai ensinar pra você como você pode estar fazendo a venda com esse produto isca. Do início mesmo, ele vai ensinar passo a passo. Ele vai ensinar pra você também como achar o nicho inexplorado. Esse nicho de finanças que eu coloquei aqui pra você, é um nicho muito concorrido, realmente. E ele vai ensinar pra você como você também achar o espaço dentro do nicho concorrido. Mas também ele vai ensinar pra você como achar um produto, como achar um nicho que é inexplorado. Ele colocou aqui uma explosão de marketing, né? Que é dentro do nicho dele. Como ele achou esse tipo de nicho inexplorado e realmente funciona. Como ele achou o produto. Como ele fez... Ou como que ele fez a venda do produto. Como ele achou o produto. E como ele fez essa venda. O segredo das vendas do curso. Que no caso, a explosão do marketing. Ele ensina passo a passo como ele fez a venda desse produto. A venda... Pessoal, eu tô falando bem rápido mesmo. Porque pro vídeo não ficar muito longo, tá bom? Então, vou falar bem rapidinho aqui como que é o treinamento do Elton Muniz. Vendas com YouTube sem lista. É como que ele criasse um canal e como ele fez a venda dentro desse canal. Então, ele ensina passo a passo como você fazer essa venda. Desde quando você faz a venda do produto. Como você escolhe o produto. E também o segredo dessa venda do produto, tá bom? O módulo 4 aqui que ele mostrou pra vocês. Dentro do módulo 5. A venda do produto. Também, novamente. No caso, sem lista de e-mail. E com um nicho pouco explorado. Que é, no caso, a venda do produto. A escolha desse produto que ele fez. E também o segredo de fazer a venda desse produto. Que realmente é igual eu tô explicando pra você. São diversas técnicas que podem ser utilizadas. Esse daqui que eu tô mostrando no vídeo. É uma das técnicas que eu utilizo no meu negócio. Vendas com estratégia tripla. Que é o mais completo. Que é, no caso, você ter o e-mail marketing. O autoresponder que você vai enviar. Os e-mails pra pessoa. Através da captura de e-mails, tá? E também do Alex Vargas. Que ele capturou também. Começou a mandar e-mails pra pessoa. Como você pode estar fazendo também. Através. No canal no YouTube. Que ele ensinou. Que pra você também vai ensinar. Como você fazer a venda no canal. E também. Como você pode estar fazendo com o blog. Esse blog. Você monta um blog. E acabar vendendo também. Eu já fiz um vídeo aqui também. Dentro do meu canal. Como eu fiz venda com o meu blog. Você pode estar assistindo se você quiser também. Acha aí no meu canal. Que você vai saber. Venda também. Com bônus. Que ele vai ensinar pra você. Como criar essa isca digital perfeita. Como você criar passo a passo. Realmente. Ele vai te ensinar. Como conquistar um nicho concorrido. Mesmo sendo iniciante. No meu caso. Eu comecei realmente do zero. E eu achei o meu espaço. Dentro do nicho de vendas. De ganhar dinheiro online. Se você viu ali. Nessa parte aqui. Não promova. E aqui é um vídeo. No caso. Que eu fiz. Do zero mesmo. Realmente. Eu me posicionei. No YouTube. E deu muito certo. 39 mil visualizações. O que é o remarketing. E como tirar proveito disso. Mesmo sem saber. E como aplicá-lo. O remarketing. Uma técnica. Utilizada muito no marketing digital. Ou seja. A pessoa entra no site. Para comprar um celular J5. Ela vai lá. Acha no submarino. Por exemplo. Se o submarino. Ele utiliza a técnica de remarketing. É um pixel. Que é colocado. A pessoa vai entrar no site. E depois ela vai entrar no Facebook dela. Normalmente. Você já viu algum produto. Que você acessou. E depois estava de novo. Lado a lado. Mostrando o mesmo produto. Que você visualizou. Ou produtos referentes. Ao produto que você visualizou. Essa é a técnica de remarketing. Esse produto. Praticamente vai te seguir. E você vai estar comprando. Estatisticamente. Lá nos Estados Unidos. Já foi comprovado. Que a pessoa. Ao visualizar muitas vezes. O mesmo produto. Ela vai acabar comprando. Aqui no Brasil. É muito utilizado. Agora mesmo. A técnica de remarketing. É muito novo. Porém. No mercado americano. Já foi utilizado. Muitos anos já. Então aqui é uma técnica de remarketing. Como realizar uma venda. Em um produto mesmo. Sem ter promovido. Aí sim. É a tática. Que eu estou falando aqui. Para vocês nesse vídeo. Como eu utilizei. Essa forma. De como você está vendendo um produto. Sem mesmo você ter promovido ele. Esse produto realmente. Eu nem promovi. Se você quiser realmente ver. No meu canal no YouTube. Eu nem promovi. Essa essência da fórmula. Porém. Como eu tinha promovido. O Fórmula Negócio Online. O Alex Vargas. Ele forneceu esse produto. E a pessoa comprou realmente. O produto. Através. Da minha promoção. No caso. Digamos assim. Eu apenas mostrei. O Fórmula Negócio Online. E a pessoa acabou comprando também. O produto. A essência da fórmula. E eu acabei ganhando. Duas comissões. Bem gordas mesmo. E eu fiquei muito feliz com isso. Ele vai também ensinar para você. Como fazer. Um proveito dos webinários. Você vai pegar carona. Digamos assim. E acabar vendendo com webinários. Ele ensina passo a passo. E é muito bom. Realmente funciona. Esse tipo de tática. E também ele vai ensinar para você. Como utilizar o seu WhatsApp. Para realizar vendas. Eu realmente utilizo muitas vezes. O meu WhatsApp. Para realizar vendas. Vendi diversas vezes com o WhatsApp. E funciona muito bem. Quando você acaba criando. Uma autoridade dentro do seu nicho. Você acaba passando a autoridade. E a pessoa vai ter confiança em você. E você vai estar vendendo. Através do seu WhatsApp. Aqui é um passo a passo. Como você criar. Nessa parte de aulas complementares. Um slide. Para você colocar no seu canal no YouTube. E também editar vídeos. E como você verificar um canal no YouTube. O que é essa verificação? Se você quiser colocar. Dentro do seu canal. Por exemplo aqui. Eu tenho meu canal aqui no YouTube. Para você colocar. Um link aqui em cima. Você vai ter que estar verificando o seu canal. Então para você colocar esse link aqui em cima. Para a pessoa clicar. E ir para o seu blog. Você tem que estar verificando o seu canal. E dentre outras coisas também. Que é necessário estar verificando. Se você quiser. Por exemplo. Monetizar o seu canal. Você tem que estar verificando também esse canal. Então o Elton Muniz. Ele vai ensinar para você. Passo a passo. Como fazer isso. E aqui também tem o suporte dele. Se você quiser entrar em contato com ele. Se você tem alguma dúvida. Nesse processo de venda. Você pode entrar em contato com ele. E ele vai responder tranquilamente. Realmente é um curso top. Atende as exigências. Que você vai querer entender. O passo de vendas. Dentro do marketing de afiliados. Realmente funciona. Espero que você realmente veja. E entenda. Como você está vendendo com marketing de afiliados. Então se você gostou. Eu vou deixar para você o link aqui na descrição. É só você clicar embaixo. E você está vendo o segredo das vendas. O Elton Muniz vai ensinar para você. Com o vídeo que eu vou deixar aqui embaixo. Como você pode estar vendendo. De uma forma online. Com marketing de afiliados. Da forma correta. Bom. Espero que tenha gostado desse vídeo. Se realmente você gostou. Dá um like aqui embaixo. Para estar ajudando o meu canal. Não vai custar nada para você. Mas vai ajudar muito o meu canal. Se você ainda não é inscrito no meu canal. Se inscreva nele. Nesse botãozinho vermelho aqui no canto também. Para você estar recebendo as novidades. Para você não perder. Nenhuma novidade. Receber 100% do meu conteúdo no meu canal aqui. Tica esse sininho cinza aqui embaixo. Que você vai estar recebendo 100% do meu conteúdo. Espero que tenha ajudado vocês. Fico por aqui. Diogo Mitsuda. Até o próximo vídeo. Fique com Deus. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho